DARK CAST DUNGEON 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 Boa, é isso mesmo. Erra mais. Mas erra, filha da mão. Erra. Agora você vai ficar atordoada. Se lascou. Viu? Por quê? Porque é pra parar de ser trouxa. Pra parar de errar. Porra, cara. Toma. Ó o louco, cara. Vocês sonharam muito forte, cara. Ah, é? Ah, é? Filha da mão. Não, ele já tá atordoado. Não, cara, não. Ah, atordou de novo. Eu creio. Fica duas rodadas? Não, não fica duas rodadas. Esse aqui é chato, ele dá muito crítico, cara. Ha! Seu, seu, co, co, vai. Ele já dá pra atordoar? Atordoou, toma. Vai. Tá atordoada. Porra. Vamos dar dano puro nele. Uh, matou. Não preciso fazer nada. Ele não vai conseguir alcançar. É, imagina. Toma. Resistiu, cara. Salmoura é aquele, né? Besteira. É, imagina. Vesteira. Bom. Já que você não alcança lá, né? Opa. Toma. Isso. Peste. Atordoa. Muito bom. Só que ele tá com 90% de atordoamento. Então deixa quieto. Eu fiz vc. Ai. Vamos ver. Toma. É, filhão. Morningstar. É assim mesmo. Errou. Vamos ver. Vamos ver. É, gente. É dano. É nulo, né? Quase. Morreu? Posso ganhar turnos? Não. Orra. Mata ele. Boa. O soldado é do caramba, cara. Ele é muito bom, cara. Ele é muito forte. Beleza. Vamos continuar. Essa foi a primeira batalha. Primeira batalha. Primeira batalha já tem os bichos que não morrem, né? Mas tudo bem. Enseada, pelo menos um aí. Eu acho que nós conseguimos de... de tirar peculiaridades, né? É quieto. Muito quieto. Opa. Obrigado. Isso aqui pode jogar fora. Voltar com ele ou não, tanto faz. Eu acharia legal se talvez pudesse voltar com ele e completasse o diário e pudesse trocar por dinheiro. Mas não, né? O jogo não vai falar assim, não. Eu não vou fazer isso. Eu não darei esta brecha para vocês. Aqueles 10%, né? Que é válido. Opa. Tem uma batalha ali. 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 Vamos, gente. Vamos, vamos, vamos. Um... Isso. Tá. Vamos calcular direito. Você, Vestal. Você. Isso mesmo. Você. Isso mesmo. Muito bom. Tá. Você. Muito bom. Agora se... Ele não tem esquiva dá mais chance de acertar, né? Agora você é o seguinte. Dá dois de dano. Só quero que você dê dois de dano nele e acerte poison nele. Tá. Deu um de dano. Tudo bem. Ele já está morto, né? Já está morto. Isso. Valeu. Valeu por cometer erro. Tá bom? Eu ia falar uma palavra. Eu ia falar uma palavra. Eu ia falar bodega. Ele está morto, tá gente? Toma. secondary e acerte a morte. Que, não é salve, a morte não é alcançada, mas não é alcançada. Eu não sei. Pcate o sotaque dele. Ah, eu ia... Nossa. Agora que... Nossa. Pessoal, desculpa. Eu esqueci. Eu esqueci, cara, que eu ia mostrar as caveirinhas. E é verdade. Não... Só foi mal, gente. Eu vou tentar falar e lá e velho. Continua com o Influxo. Destrói-los todos. Portanto, a arma é brilhada. Mantenha o ataque. O sucesso tão claro em vista. Ou é apenas um trecho da luz? Outro Mariner? Outro desfortuno. Outro desfortuno. Outro desfortuno. Outro desfortuno. cara soldado mercenário a infernal cara são lá o leproso também é que ele é para as vezes ele erra né tadinho é perfeito mas porra são excelentes assim os caras aí que eu considero para caramba e as defendeu a defendeu seu amigo que o top é de boa não fica estudado não tá obrigado e tem tanto sangue e é tomar e tá fraquinho o otto sexto é um nome legal né tomou de novo tá digna tá pô você tá morrendo pelo pelo amiguinho ali cara fica estudado aí vai oh estuda ele mas tá obrigado o match is struck a blazing star is born não tá obrigado valeu muito obrigado vem pra cá a pesar que não puxa né só dá sangramento você tá morto você sabe disso a três de dano três de vida beleza eu posso ganhar não posso ganhar Que grande é a arma que corta em sua própria vida. Não. Ahn... bora lá. Tem um objeto aqui pra cima. Ah, é comida. Ah, mas eu tenho três ervas medicinais, então tá aqui suado. Não, 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 não. Filha do mapa. Em Radiance, podemos encontrar a vitória. Tudo bem. Só vou precisar gastar quase um K de Gold com você por causa dessa porcaria que você fez, mas tá tudo bem. Eu acho que eu vou jogar essa vestal no lixo. É, eu acho que eu vou jogar fora. Sabe como se fosse lixo assim, sabe? Como se fosse bosta? Tá, isso aqui é pá, tá gente? Opa. Opa. Pais que são levados com o loot, são muitas vezes baixas em suprimentos. Tchau. Aí vai cair 85 daquele lá. O busto a gente não precisa tanto assim, tá? Mas, querendo ou não, é bom pra garantir, né? É bom pra garantir. A luz, a promessa de segurança. Muito obrigado. Tudo que eu queria, uma tocha. Agora, o que que essa porcaria de peste vermelha faz? Nossa. Ela não é tão ridícula, mas ela chega a ser ridícula, tá? Vou continuar. Vou continuar, claro. Como a luz ganha a compra, os espíritos são levantados e o propósito é claro. Opa! Tem o pá? Ah, tenho. Ah, vamos ver. Destino mais sombrio. E o ataque foi terrível. Volta e encontra aqui, ó. O que que pode acontecer nesse meio termo? Aparecer uma batalha, aparecer uma armadilha, aparecer o colecionador. É ruim? Não. Até porque o time que eu tô aqui, ele não tá ruim não, tá? Ele tá bem fortinho. Eu acho que acontece mais nas médias de nível 3 do que nas veteranos do que nas aprendizes, tá? É bom. Por um lado é, porque você pode conseguir loot. Apesar que nós precisamos fazer o teste de que se uma batalha estiver no meio de um lugar que você já visitou, ela dá loot. Porque também é muito fácil você ficar lá lutando, né? É muito fácil, né? Mas eu não sei, não sei, não sei, não sei. Vamos ver. Opa! Quatro que dão crítico, sangramento e dano alto. Muito bom. Então vamos lá. Primeiro de tudo. Ótimo. Certo. Deu certíssimo. É que, é, não sei, não sabia que ele ia dar crítico, né? Não tem como saber. Não tem como saber, né, gente? Então, vem pra cá. Agora. Como você vai atacar duas vezes, você já morre, já, já te garanto. Melhor do que dê, isto não, né? Beleza. Eles podem atacar até cinco vezes, seis vezes, aliás, tá? Ó, duas. Eles vão atacar de três a seis vezes, tá? Três. Quatro. Que ele ia atacar. Cinco. É o esquema do surpreso, gente. E seis vezes, tá? Agora eles não podem atacar porque a rodada já foi e eles não tem mais, mas, enfim, né? Não tem mais coisas. Vai, Vestal, erra? Ah, se eu tô, cara. Muito bom, muito bom. Toma. Ah, morreu. Fiquei triste de jogar. Agora você vai. Pô, morrer pro pózinho é sacanagem. Agora ele vai jogar. Porque ele é rápido, né? Vídeo cidade seis. Apesar que... É... Não vai confiar muito não, né? Mas pelo menos acertou. Uma mágoa aqui, gente. Hum. Essas criaturas de malhares podem ser fechadas. Muito bom. Muito bom. Eu vou precisar da pá pra usar ali, certo? Certo? Então, certo. Então eu posso tirar essa chave mestra, tá? Pego o dinheiro, venho pra cá e uso a pazinha. Já libero espaço e vamos ver. Ah, ah, ou... Aí, peguei uma chave mestra. Ah, tchau, tocha. Por que tocha? Porque a chave mestra não me dá um dinheirinho ainda, tá? Tá, enfim. Ó, essa massa boa foi ótima. Vamos ver. Tá bom, valeu. 8.430, 2... Olha isso, cara. Foi, foi, foi boa, foi boa, foi boa. Aí, ó, imbecil aqui pegou. Pegou doença, por quê? Porque não pensou antes de executar a ação ali, gente. Aí o elemento fica assim, complicadinho. Não tem muito falta. Não tem muito falta. Melhoria de graça. Arrma um. Muito obrigado. Agora você aqui, ó, sua... Afoita. Sua afoita. Você é uma afoita. Vem aqui, aprendeu comigo. Tá, aí, ó. Ó, ó, 650 pautas. Aí, ó, tá vendo? Uuuuh, infernal. Bora. Ah, mas aqui. Cadê, cadê? Pronto. Ei! Vamos ver aqui que ela é compulsiva. Hum. Menos crítico. Tá, né? Você vai ser o topo. Ah, não fiz deles, né? Um, dois, um. Três. Ei. Pronto. Ah. Vamos ver. Não. Sinceramente, Antiquara é um bicho, tá, gente? Antiquara é uma bosta. Tudo bem. Não queria falar isso, mas também. Ah, então, beleza, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões, deixem nos comentários. Muito obrigado por terem assistido. Se vocês gostaram, não deixem de curtir e compartilhar com a ajuda do canal. E até a próxima. Aliás, bom final de semana. Tchau, tchau.